Salve aí pessoal, prazer, João Felizberto, bom meus amigos, no vídeo de hoje vou esclarecer uma dúvida para vocês aí que a gente tem dúvida e ver o pessoal fazendo, a gente fica naquela, por que ele utilizou esse resistor se o padrão é esse, aquele, bom pessoal, a gente sabe que do pino 1 para o pino 2, onde faz o divisor de tensão do LM317 para fazer a regulagem de tensão na saída, o padrão é utilizar um resistor de 220R, 240R aí que aparecem para vocês as fotos, mas alguns eletrônicos aqui no YouTube, inclusive eu já postei alguns vídeos e eu utilizo muito pessoal também, esse resistor aqui de 1K, pode ser de 0,5W, 1W de potência aí vai funcionar bacana, então por que a gente utiliza ele em vez do padrão de 220R ou outro de 240R como pede o datasheet dele, pessoal a gente pode utilizar assim, entendeu, como está no esquema aí como funciona a natureza dele da ligação eletrônica, esquema eletrônico, é um divisor de tensão, beleza o divisor de tensão acontece entre o potenciômetro e o próprio resistor que a gente coloca ali entre o pino 1 e pino 2 a diferença pessoal é que na saída vai interferir na saída, por exemplo o LM vai até uns 40V na saída, entrada e saída aí então se você utilizar uma fonte, vamos supor, de 20V DC para fazer a regulagem e na saída você vai querer também essa tensão de 1,5V até 20V, você não vai conseguir essa tensão total de saída beleza, entendeu, a diferença é essa aí, então pessoal, resumindo aí se você tem uma fonte de 20V DC e quer fazer a regulagem de tensão na saída utilizando um resistor de 1K entre o pino 1 e o pino 2 fazendo divisor de tensão, você não vai conseguir a tensão total na saída, entendeu entrando 20V, vai sair 20V, não vai pessoal, entendeu pode sair 15V, 14V, então essa daí é a diferença mas se você seguir o padrão, o datasheet dele, colocando potenciômetro de 5K e também colocando o resistor 220R, aí sim, você vai conseguir fiel aí a mesma tensão de entrada dele, vai ser basicamente a mesma de saída ou seja, entrando 20V DC, vai sair também de 1,5V até 20V DC então como aqui eu faço carregador de bateria e às vezes carregador de bateria para moto utilizo sim um resistor de 1K, porque eu não vou querer a tensão total da saída do trafo se for um trafo aí de som, utilizo um 18V AC eu não vou prestar dessa tensão total aí, já retificado na saída deu aí lá pelos 25V aí eu não preciso, eu preciso de 13.8V então eu coloco ali, para fazer o divisor de tensão eu coloco um resistor de 1K, tá bom pessoal então é isso aí pessoal, espero ter ajudado, inscreve, ativa o sino aí tem vários vídeos no canal, passo a passo aí, montagem completa para vocês verem para vocês verem e aprenderem mais aí para vocês, beleza então valeu meus amigos, fiquem todos com Deus, se cuidem e feliz ano novo aí